Música . 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 Quando eu comecei aqui, eu não sei o que você disse Ah, eu não sei o que você disse E aí eu comecei lá dentro da chique E o que você disse? E o que você disse? Chia, Chia, e se senta Lamb, Andres, Chique E o que você disse? Chia, eu não sei o que você disse Eu não sei o que você disse É que eu** E aqui foi Chia, eu não sei o que você disse Eu não sei o que você disse Pelo que você disse? theá sé Eu não sei o que você diz Eu não sei Erro Hum McGigal O que é isso? E o que você quer dizer? E o que você quer dizer? Pois papiá!